Paz de Luz, já oramos, já apresentamos os nomes a Deus, agora vamos descer antes que escureça. Então vamos descer o monte, clamando ao Senhor Deus. Olha, vamos falar sobre a multiforme operação do Espírito Santo e que todas as coisas, para funcionar, são necessárias a diversas coisas, ou seja, nada é um, nada neste mundo é um. Ou seja, a gente é um pé, que tem outro pé, que tem um corpo, que tem duas mãos, então nós somos uma soma de somas. Desta forma, eu quero passar a mensagem para você, que tudo neste mundo é um conjunto de coisas, e não é uma coisa só. Não tenha nada neste mundo que seja apenas uma coisa só. Deus fez assim, Deus fez as coisas, são múltiplas. O nosso próprio organismo, ele é uma soma de somas, até em questão de o corpo, alma e espírito. Então, não é apenas o corpo, não é apenas a alma, não é apenas o espírito. Nós não somos apenas espírito, nós não somos apenas a alma, e nós não somos apenas corpo. Embora que alguns agem como se fosse só o corpo. Então, tudo neste mundo é uma soma de somas, um conjunto de coisas. Então, qual é a mensagem? A mensagem é que devemos nos preocupar com o conjunto, e não somente com uma coisa só. Exemplo, um carro. Você pode estar preocupado com o motor do carro, mas o motor sem os pneus não anda. Você pode estar preocupado com os pneus do carro, mas os pneus sem o motor, sem a caixa de marcha. Então, o carro é um conjunto de coisas. Pastor, qual é o mais importante do carro? O mais importante é tudo. Tudo, sim. O freio é importante, o motor é importante, as rodas, o pneu, o farol, tudo é importante. Assim deve ser a nossa vida. Devemos estar preocupados com um conjunto de coisas, e não somente uma coisa só. Peço a Deus que te revele o que realmente eu quero dizer neste momento. Eu quero dizer que nós não devemos só nos preocupar com a matéria. Não devemos nos preocupar somente com o espírito. Não devemos nos preocupar apenas com a alma. Mas um conjunto de coisas. Porque somos um conjunto de coisas. Somos um conjunto de coisas. Pessoas que pensam que são só a matéria, dinheiro, conta no banco, trabalho, prestígio, fama. Outros pensam que é só a alma. Não, que nada. Importante é a emoção. Importante é a emoção. E alguns que também pensam que são somente espírito. E nós não somos só espírito. A vida é um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas deve ser cuidado igualmente. Você deve cuidar das coisas da matéria? Deve sim. Não, pastor. Eu sou crente. Eu sou espiritual. Au, au, au. Porque tem gente que é espiritual. Au, au, au. Ou seja, é espiritual demais. Não, pastor. Eu não vou nem trabalhar. Porque eu quero é louvar a Jesus. Quero é adorar a Deus. Aí vai comprar um negócio na mercearia. Aí o dono da mercearia, cadê o dinheiro? Nada, meu irmão. Eu tô adorando a Deus. E tá bom. Mas eu não posso vender fiado, não. Tchau. Na emoção, tem gente que só trabalha, 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 retrabalha, 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 retrabalha. Não, a gente tem que se divertir. A gente tem que rir. Tem que amar. Tem que namorar. Não é só tratar trabalho. Não, é não. E também nós temos que saber que somos um espírito. E temos que cuidar das coisas espirituais. Temos que cuidar do nosso espírito. Orando, buscando, fortalecendo na palavra. Né? Então aprenda isso com o pastor Jairus de Assis. A vida não é uma coisa só. A vida é um conjunto de coisas. Em todas as áreas e sem tudo. Criação de filhos. Trabalho. Pronto. Criação de filhos. Não é só orando pelo filho. Jesus abençoou meu filho. Jesus abençoou meu filho. Não. Orando, falando, corrigindo, ajudando. É um conjunto de coisas. A pessoa sofre muito quando pensa que a vida é uma coisa só. Ou ela ficciona. A mulher está na idade de casar e... Meu marido é Jesus. Que marido? Jesus não é teu marido, não. Jesus não casou com ninguém, não. Teu marido, não. Jesus é teu Deus. Né? Então... Veja a tua vida, a nossa vida, a vida de todas as pessoas como um conjunto de coisas. E não uma coisa só. Vamos citar aqui um outro aparelho, o avião. Nós sabemos que o avião voa, mas ele voa por quê? Porque ele tem uma turbina, sim. Mas só com a turbina ele voava, não. Porque ele tem duas asas. Com as duas asas ele voava, não. Mas tem o aerofólio. Ah! Então é um conjunto. É um conjunto de coisas. Se fosse uma sopa. Né? Você deve cuidar da sua vida material. Trabalhar, lutar, ganhar seu dinheiro. Ter sua grana. Deus quer que você tenha sua grana. Que é, bicho. Que é. Deus quer. Deus quer que você tenha as coisas. Tomara que o vento esteja atrapalhando. Mas... É... As emoções, então. Aquela viagem. Aquela lua de mé. Né? Com a esposa. Aquele vestido novo que você vai comprar pra ela. Né? E tudo isso faz parte das emoções. Cuidar das emoções. E espiritualmente. Pastor, eu nem rezo. Eu me levanto e corro o dia todinho e durmo. Aí no outro dia eu me levanto e corro o dia todinho e durmo. E no outro dia. No outro dia eu me levanto e corro o dia todinho e durmo. É... Então tá esquecendo do espírito, né? Então, na área da proteção, temos que nos proteger na matéria, temos que nos proteger na alma e temos que nos proteger no espírito. Existe perigos nos três lados também. Existe bênção nos três lados. Então, são... A vida é um conjunto de coisas. A vida é um conjunto de coisas. A vida é um conjunto de coisas. E não uma coisa só. Eu sei que Deus, a Bíblia fala, tem nos abençoado com toda... Como diz o Matheus. Com toda sorte de bênção, Deus tem nos abençoado. Com toda sorte de bênção, Deus tem nos abençoado. Com toda sorte de bênção, Deus tem nos abençoado. Com toda sorte de bênção. Não é somente bênção espiritual. Ah, irmão, eu sou abençoado demais. Eu falo cinco línguas estranhas. É... Eu também tenho dons, tenho isso, tenho aquilo. Certo. É... Mas, é assim, eu não quero trabalhar não, sabe? Rapaz, vai ser pastor, rapaz. Vai ser missionária. Não quer trabalhar na matéria. Mas, ser pastor e ser missionário, tem que trabalhar e muito. Tem que orar, tem que brigar, tem que buscar, tem que atender. Tem que falar com Deus. Tem que gritar, falar com o diabo. E mandar ele embora. Então... Não dá pra fugir. Até na igreja. Essas áreas existem. Tem o pastor espiritual que tem que orar. Tem o pastor que tem que trabalhar, fazer as contas. Pagar as contas da igreja. Pagar as contas do ministério. É... Tem que transmitir vida. O pastor tem que transmitir vida. Ele é obrigado a transmitir vida. Como o palhaço é obrigado a transmitir risos. O pastor é obrigado a transmitir vida, sabedoria. Não é uma opção, não. Eu tenho a opção, você sabe, não. É uma obrigação. Então... A vida é um conjunto de coisas. Nós não somos um conjunto de coisas, né? Cabeça, bucho e membros. Cabeça, bucho e membros. Kengo, bucho e as pernas. E os cambitos. Nós somos um conjunto de coisas. Em tudo na vida. Lembre-se que Deus... Ele quer que... Sejamos... Sejamos... Eita, sejamos... Ó... Deus quer que a gente seja abençoado em tudo. Pronto. Já disse, falei agora de verdade. Ai... Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Pra você ser abençoado na matéria. Pra você ser abençoado nas emoções. O pastor, me conta aí uma pessoa, exemplo... Uma pessoa abençoada na matéria. Sim, a pessoa que tem seu carro. A pessoa que tem a sua casa. Sua vida organizada, né? Essa pessoa é uma pessoa abençoada na matéria. Porque ele tem onde dormir. Tem o que comer. Tem o que vestir. Se a mulher pede alguma coisa, ele tem como dar. Então, é uma pessoa abençoada na matéria. Não precisa nem ser tão rico. Porque a riqueza... A maior riqueza é a felicidade. Mas também o cabra não é feliz com a barriga vazia. E deve andar todo mundo, né? Agora, pastor, me sinta um exemplo de bênção nas emoções. Emoções e emoções ricas. Né? Emoções ricas. Talento. Dões. Né? Como Sandy. Sandy... Ela encanta, canta e encanta. Então, uma mulher dessa é rica nas emoções. Mas você não precisa ser que nem Sandy. Você precisa apenas ser uma boa pessoa. Gostosa de conversar. De ficar perto. Rapaz, eu gosto tanto de conversar com o Chiquinha. Olha a Chiquinha abençoada. A bichinha. A bichinha é abençoadinha, viu? Olha. Eu passei quase duas horas conversando com o Chiquinha. E o Chiquinha conversando com eu. E eu conversando com o Chiquinha. E o Chiquinha conversando com eu. E eu conversando com o Chiquinha. Então, uma pessoa emocionalmente pra cima. Positiva. Que mesmo tendo problemas. Ela não irradia o problema. Ela irradia a luz. Então, essa é uma pessoa exemplo de bênção. É emocional. Amar e ser amada. Né? Ter um travesseiro de orelha. Pra se encostar. Sabe o que é travesseiro de orelha? Não sabe? Né? Se não tiver um travesseiro de orelha. No mínimo, um porquinho da Índia. É. Um porquinho da Índia. Então, é... Uma pessoa emocionalmente abençoada. É uma pessoa, sim. É uma pessoa que vê suas lutas, suas depressões. E faz da vida. Né? Uma história de superação. Agora, me conta, pastor. Uma pessoa abençoada no espírito. Sim. Uma pessoa forte. Que tem fé. Que expulsa os demônios. Que cura. Né? Cura, paixão. Sim. Aí vem o que vai estar triste. Aí vem alguém conversa com você. Cura. Curou a tristeza. É cura. É uma pessoa que tem pacto com Deus. Que tem bênçãos acumuladas. Essa pessoa é uma pessoa rica em espírito. Ela tem pacto com os anjos. Tem pacto com Deus. Ela obedece a Bíblia. Essa pessoa é uma pessoa abençoada espiritualmente falando. O espírito dela é forte. Né? Por quê? Porque ela tem a força do espírito com ela. Então, pessoal. Acabei de descer. Vamos embora. Fica essa mensagem aí pra você. Tá bom? O espírito de Deus esteja com você. E a vida é um conjunto de coisas. E até quarta-feira, domingo, estaremos na rádio ao vivo. E a cores. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Pronto? Paz e luz. Deixa eu ver se tá no zoom certo. É, tá no zoom certo. Paz e luz. Muita paz e muita luz no teu caminho. Vida na tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja sobre ti, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Vamos embora. Vamos embora.